Pois pensa na roca Maria, redonda, fazendo oração 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 Memoriô deve ser alguma coisa de lá O som do ano e o céu de Oxavá Memoriô deve ser uma palavra de amor Uma palavra na cor, um balão da Memoriô 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 deve ser uma palavra de amor Uma palavra na cor, um balão da Memoriô deve ser alguma coisa de lá O sol, a lua, o céu de Oxavá Memoriô 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 TEMORIO 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 TEMORIO